No programa Expo Religião de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o xamanismo. Nós estamos aqui no centro da Wakami, com a Tamis Bárbara, que é representante do xamanismo e que já me deu esse colar lindo aqui que vocês estão vendo, feito por eles. Já me explicou que é um colar que tem alguma coisa de animal, ela vai explicar melhor, que é o tatu, que é para que eu possa ver tudo aquilo que eu preciso ver. Então já amei, né? Vou ficar com ele. A Tamis, obrigado, sei que você está chegando de Manaus, corrida e mesmo assim está aqui nos recebendo. Muito obrigada. Obrigada também, aguardei com muita ansiedade. Nós também, porque o xamanismo é um segmento que as pessoas têm muita curiosidade, talvez porque ele tem um mistério, as pessoas querem saber se realmente você se transforma em um animal ou não. E você vai falar para a gente aquilo que você puder falar, tá ok? Então vamos começar assim. O que é o xamanismo? O xamanismo não é uma religião, é uma forma de vida, é uma maneira que seguimos alguns preceitos, algumas filosofias vindas de tradições ligadas à terra. Por volta de 1800, antropólogos começaram a pesquisar muito sobre essas tradições e na Sibéria, uma língua tonguês, vamos dizer assim, chamava o seu pajé de xamã. Então, quem é xamã faz xamanismo, né? E aí eles começaram a usar esse termo xamanismo para todas as pessoas que têm esse acesso ao céu e à terra, que faz essa ligação entre céu e terra, o xamã. É claro que cada tradição vai ter a sua própria língua e, por exemplo, o nosso pajé no Tupi-Guarani, que não é o xamã, né? É um pajé. Mas, assim, de uma forma geral, é o xamã. Então, o xamã e o xamanismo estão muito ligados. E qual a diferença entre o xamanismo e a pajelança? A pajelança está ligada às tradições brasileiras, feitas por xamãs ou por pajés. Então, o xamanismo feito pelo xamã, o pajé faz a pajelança, né? E essa pajelança é muito parecida com o xamanismo, né? Porque o xamanismo seria, então, esse guarda-chuva que teria muitas, mas muitas tradições. Tradições. No mundo inteiro tem tradições ligadas à terra. Nós temos o xamanismo africano, europeu, asiático, América do Norte, América do Sul. Apesar de morar no Rio, as suas raízes são na Amazônia. Amazônica, é. A minha avó é Mura. Na tradição Mura, no Amazonas, infelizmente, eu não a sigo por ter sido impedida de segui-la, né? No Amazonas, quanto menos indígena você parecer, melhor. Então, eu fui criada para não ser indígena. Só que a minha alma não aguentou isso. Por volta de 22, 23 anos, ela se quebrou. O que a gente chama no xamanismo de a morte do xamã. Eu entrei nessa morte do xamã. Eu tive que, praticamente, procurar onde estava a minha alma durante alguns anos. E eu fui guiada. Interessante, porque eu vindo da Amazônia, sendo neta de Mura, eu fui levada para o Canadá, onde eu encontrei uma tribo que me acolheu. Então, durante 18 anos, eu fui treinada, eu fui guiada, até hoje, não só 18 anos, mas, mais intensamente, 18 anos, por uma tradição chamada Odíboi. E o nome do nosso centro é uma palavra, Odíboi. Por isso, de difícil, para a gente lembrar como diz, né? Now a coming. Significa centro do mundo. Então, now a coming significa centro do mundo. Está ligada, então, a essa tradição norte-americana. Então, antes da gente entrar no teu centro, eu queria saber uma outra coisa. O que é ser Mura? É como ser brasileira, é uma nação, é uma etnia, né? Então, é uma etnia. Uma etnia, é. Então, dentro do xamã, a etnia da sua avó seria Mura. Isso, dentro do xamanismo seria Mura. Como nós temos 305 etnias diferentes e 270 línguas. Quer dizer, nós temos muitas, muitas hoje, antes da chegada dos europeus, tinham mais de mil etnias. Então, uma delas era Mura. Foi muito atacada. A única coisa que não conseguimos manter foi a língua. Foi totalmente dizimada e depois passaram a falar Nyingatu, que é uma língua geral. Então, eu posso dizer que você é uma xamã de sangue. Isso, a gente poderia dizer porque a gente fala que você pode despertar o seu lado xamã, porque todos teríamos essa semente, só que algumas dessas pessoas trazem isso no DNA. Por exemplo, a minha mãe, mesmo não sabendo qual a etnia dela, ela é visionária. E meu pai, a princípio, não. Não, mas através dele eu devo ter recebido, do lado do meu pai e da minha mãe, a condição de poder ver através dos sonhos. Eu cresci sabendo que ia acontecer através dos sonhos que eu tinha. Não fui treinada para isso, veio naturalmente. Depois eu fui treinada a usar o tambor para eu sonhar acordada. Não necessariamente só de vez em quando, quando eu estava dormindo e algum espírito queria falar comigo, por exemplo. Agora eu acesso através do tambor, que é um veículo diferente de outros que o da Amazônia, por exemplo. Se usa muito a ayahuasca. Hoje em dia todo mundo pergunta, você faz xamanismo, você usa a ayahuasca? Normalmente as plantas enteógenas, o peióte no México, seja lá em que tradição você vai pesquisar, precisa-se de alguma coisa, algum veículo para você entrar no êxtase, para que você possa entrar em contato com os espíritos. No meu caso, eu fui treinada para fazer com o som do tambor. Então eu não preciso tomar uma planta enteógena para entrar em contato com os espíritos. Existem dois tipos de xamanismo, assim, para ser bem mais claro, né? Existe um xamanismo de possessão e um xamanismo de ascensão. O de possessão é aquele que você se abre e vem um espírito, alguns espíritos, e tomam a sua personalidade e você não sabe que está fazendo isso ou aquilo, né? Você foi possuído por um espírito. Acredito que alguns na Sibéria são possuídos, não todos, na África bastante, né? Nós temos, inclusive aqui no Brasil, algumas tradições que seguem uma possessão, né? Tem graduações, mas isso é uma possessão. No meu caso, com o tambor, a gente chama xamanismo de ascensão. Ou seja, eu continuo com a minha personalidade, só que eu tiro a razão, né? Eu já não estou mais... Será que eu posso, se eu não posso? Por exemplo, eu fecho os olhos e vou ver uma paisagem dentro de mim e eu posso voar nessa paisagem. Ali eu não estou questionando se a Thames pode ou não voar, né? Então eu tiro essa razão e vou falar com algum espírito. E assim, se você me permitir falar sobre o espírito, para nós tem uma conotação ultra que algumas religiões têm, né? Então é importante também... Eu ia te perguntar isso. Não é como uma incorporação, por exemplo, de matrizes africanas? Não, porque aí seria xamanismo de possessão. Mas para nós isso é xamanismo, né? Certo. Agora, eu não sou possuída por um espírito, eu vou conversar com os espíritos. E para nós, espíritos, eu levei um tempo para entender isso. Alunas minhas dizem assim, ai, não fala de espírito que eu morro de medo. Digo, mas para nós espírito é assim, como se fosse uma ânima, algo que tem uma alma. Então uma árvore tem um espírito, a pedra tem um espírito, os animais têm espírito, a terra tem espírito, o ar, o fogo. O xamanismo acredita na vida após a morte? Algumas pessoas sim, algumas tradições sim, outras tradições não. Essa minha, a gente fala que nós viemos das estrelas. Então quando nós morremos, nós voltamos para casa, ou voltamos para os nossos antepassados, né? Ou voltamos para a casa dos ancestrais. Mas dependendo ou não de como você tenha vivido, não deixando pendência aqui, provavelmente você não volta. Então se dizer que é possível voltar é acreditar, sim, a gente acredita. Mas não necessariamente é uma obrigação. Certo. Então esses espíritos que você fala, que vocês se comunicam, eles têm muito mais a ver com os espíritos das plantas, da terra, dos animais, do que propriamente dito de uma pessoa. Isso. Mas não seria só ligado à terra. Por exemplo, eu posso falar com o mestre do mundo superior. Então eu posso ter acesso a anjos, posso ter acesso a Jesus, a Maria, a profetas, eu posso, dependendo do que eu estou procurando. E às vezes eu sou guiada para ter um entendimento para esse mundo superior. Superior e inferior não tem nada a ver, um é melhor que o outro, mas o inferior tem a ver com a terra, coisas densas. Você falou desse colar, né? O animal que deu esse colar, ele anda por baixo da terra, né? É o tatu que você falou. Não, é uma paca. Uma paca. É. Então, inclusive ele não tem visão física, ele é realmente seguido pelo instinto. Então quando eu me conecto com esses espíritos mais densos, mais terrestres, eles me dão uma resposta. Quando eu me conecto com os espíritos do mundo superior, como os anjos e outros seres, que algumas pessoas erroneamente dizem extraterrestres, mas por que não? A gente não tem muito uma terminologia para isso. Nós vamos ter uma outra explicação sobre o mesmo problema. Então a gente tende a dizer, o xamanismo segue ou visita três mundos básicos, né? O inferior, o meio, que seria nós aqui nessa terra, como nós vivemos nessa terra, e o superior. Quando eu digo assim, esse mundo conhecido por nós na terra, eu tenho uma diferença aí. Eu não estou, por exemplo, subindo uma montanha e estou ficando cansada. Eu posso voar até o topo dessa montanha e dali voar até um rio. Então eu posso ultrapassar a dificuldade de ter um corpo, né? Eu posso voar, eu posso respirar embaixo d'água, eu posso ultrapassar paredes, nessa visão que eu vou tendo. Uma visão ilimitada. Exatamente. Para baixo, eu iria para os mundos mais densos, né? Da terra mesmo, onde ficam as doenças. Para se eu quero ajudar alguma pessoa numa questão física, eu vou procurar onde está presa a alma daquela pessoa. E geralmente é nesses mundos mais densos, né? Então o xamã e o xamanismo, eles têm uma coisa muito importante aí que é, quem segue o xamanismo não necessariamente é xamã. Segue o xamanismo. Ou a gente fala xamanista, ou estou fazendo xamanismo, né? Estou seguindo cursos de xamanismo. O xamã mesmo, a gente não se intitula xamã. Não é como um certificado que você adquiriu fazendo um curso, né? Normalmente a gente diz assim, você é que me chama de xamã. Por quê? Eu fiz com que você se curasse, não fui eu que te curei. Eu dei oportunidades para que você se curasse, eu te guiei espiritualmente. Então você que vai dizer se eu sou ou não xamã e não a gente se intitula nem sacerdotisa, nem sacerdote. Embora, no meu caso, algumas pessoas preferem chamar de mulher medicina, porque o nome xamã, como eu falei, ele está muito ligado na cultura, no país que você está. Se aqui é pajé, a gente conhece mais o xamã como pajé, aí você poderia dizer assim, a ela é uma pajé, né? Ou então, como eu sigo uma tradição da América do Norte, ela não é xamã, ela é uma mulher medicina, porque é assim que se chama lá, né? Cada um teria uma forma de chamar o xamã naquela tradição, né? Então, não necessariamente quem segue o xamanismo é um xamã. Perfeito. Quer dizer, a pessoa não necessariamente tem que ser de sangue ou de descendência, ela pode, sim, seguir o xamanismo, não é isso? Exatamente. Então, nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Tchau.